A palestra foi destinada a desembargadores, juízes, promotores e procuradores. O objetivo? Garantir uma maior segurança não só aos magistrados, mas também aos familiares. Essa palestra que será realizada hoje, ela objetiva traçar alguns mecanismos através dos quais o magistrado pode se proteger a si próprio e a sua própria família. Nada de uso de armas ou defesa pessoal. Policiais e instrutores da SWAT falaram sobre mídia nacional, a repercussão das informações nas grandes redes sociais, além dos crimes pela internet. Quem quiser chegar a criar um sinistro, uma situação que causa danos a outro, pode utilizar essas ferramentas na internet para chegar e obter dados para poder criar uma situação. Essas situações de hackers são algo que estão preocupantes também. O hacker é um negócio. Ser um hacker é um negócio. São milhões e milhões de dólares envolvidos anualmente. Apesar de ter sofrido uma redução significativa, o número de ameaças sofridas por magistrados ainda é considerado alto. O Maranhão, por exemplo, já chegou a ser o quarto entre os 27 estados brasileiros com maior número de ocorrências de crimes contra magistrados. Segundo o presidente da Associação dos Magistrados, nas cidades onde a segurança é precária, a situação é ainda pior. O juiz nessas cidades acaba ficando mais vulnerável. E a gente tem que ter a preocupação com a vida do cidadão e da cidadã que exerce a judicatura. E a gente tem que ter a preocupação com a vida do cidadão e do cidadão.